Amém? Podem se assentar, meu irmão. Aleluia! Irmãos, Jesus, ele foi um especialista em modificar a causa, irmãos. Jesus foi um especialista em modificar ambientes. Por mais que as dificuldades assolavam a Cristo na sua humanidade ou na sua caminhada aqui em vida, ele foi dentro de um propósito. Ele transformou tudo aquilo que estava ao redor dele. Aleluia! E essa situação que você está passando, meu querido, ela vai ser transformada em Cristo Jesus pela presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Só que Jesus, ele nos dá um modelo, uma condição de como nós caminharmos. Independente daquilo que estamos passando. O Evangelho, irmãos, ele nunca o Evangelho, ele nunca nos isentou de passarmos por dificuldades ou por problemas ou por situações que vão assolar e afligir a nossa vida. Muito pelo contrário. Ele sempre nos alertou que temos uma porta e um caminho que a gente deve seguir. só que essa porta, ela é estreita e o caminho é largo. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Para que a gente possa dar início naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim... Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz a perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta. E apertado o caminho que leva a vida. E poucos há que o encontrem. Essa porta, ela é estreita. E esse caminho é apertado. Aleluia! Por isso, Cristo, Ele precisa fazer uma obra na nossa vida de transformação. Essa semana eu fui na oficina, irmãos. Levar meu carro para arrumar. E eu fui passar entre dois veículos. Tinha um espelho do passageiro e outro espelho, mas eu fui passar. Aleluia! Só que o lugar onde eu ia passar, Fernando, era bem apertado. Para o meu tamanho hoje, irmãos. Amém? É apertado. Não estou falando do meu tamanho de altura. Amém? Mas de largura. Então eu tive que me fazer uma jogada para passar. Amém? E isso é com Deus, irmãos. Só que com Deus não tem jogada. Aleluia! Onde Deus tem transformação de vida. Porque se aquele pedaço, aquele caminho que eu fosse passar ali entre aqueles dois veículos fosse um pouquinho mais junto. Eu teria que parar e teria que perder algumas gramas. Aleluia! Ou alguns quilogramas. Amém, irmãos? Para poder passar por ali. E às vezes esse caos que está afligindo a sua situação, irmãos. É para que haja um alinhamento com o Senhor. Amém? Não que nós não... Deus não vai fazer o milagre. Deus faz o milagre. Mas eu preciso entender e compreender às vezes o que os designos e os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Porque Jesus, ele foi um modelo de vida para nós. Um modelo de atitude. Porque às vezes eu preciso de um alinhamento com o Senhor e nós vamos falar sobre isso. Tanto é que lá em Marcos, capítulo 11, versículo 1 a 11. E nós vamos trabalhar os textos de Marcos durante esse período. Jesus, ele mudou um lugar. Que um lugar que poderia se transformar num caos. Nós vamos entender isso pela palavra do Senhor. Porque na minha Bíblia, o título já diz assim. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não sei se a sua Bíblia está assim. Aí você lê isso e fala, nossa! Houve uma entrada triunfal de Jesus. Aleluia! Amém? Houve uma entrada. E você quando já olha para esse título, você fala, puxa! Houve algo ali, humano, que parece que expressou algo sobre a vida de Cristo. Mas foi uma oportunidade dele mostrar que ele era o próprio Deus. E que há uma transformação que precisa acontecer na minha, na sua vida. E lá no verso 11, capítulo 11, versículo 1 a 11, diz assim. E logo se aproximaram-se de Jerusalém, de Betfege e de Betânia. E junto do monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos. E disse-lhe, ide a aldeia que está de fronte de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isto? E disse-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para mim. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam, lhes disseram, que fazes, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe, como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, reclamavam, dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Pai, Davi, que vem em nome do Senhor. Osana, nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os doces. Aleluia! Israel, irmão, esperava um rei. Um rei terreno. Um rei humano. Na qual eles iriam sair sob o domínio do Império Romano. E eles entendiam que esse reino de Deus, ele ia ser um reino territorial. Não um reino celestial. E quando eles preparam a entrada de Jesus, eles acharam que Jesus ia vir com toda a pompa que se espera de um rei. Com todos os requisitos que você vê na televisão, quando se apresenta um rei. Quando se ele chega a determinado lugar. Com uma alta autoridade suprema no mundo. Só que Jesus, muito pelo contrário. A autoridade dele, a entrada dele foi tão triunfal. Em Jerusalém. Porque ele se mostrou simples. E humilde. Porque essa é a essência de Cristo, irmão. E às vezes entendemos que o reino, que a bênção do Senhor está na minha vida, porque eu adquiro as coisas. Porque eu estou prosperando financeiramente. Porque às vezes eu estava enfermo e Deus me curou. Porque às vezes o meu casamento foi restaurado. E ele vai fazer tudo isso na sua vida, irmãos. Só que em primeiro lugar, eu devo buscar o reino dele. E esse reino não é deste mundo. Esse reino é celeste. Aleluia. As coisas que nós queremos, irmãos, e desejamos, elas vão acontecer natural na nossa vida. Mas, esse natural de Deus, ele precisa ser, ter, um princípio espiritual na nossa vida. Para que as coisas aconteçam dentro de um alinhamento do Senhor. Porque o reino de Deus, irmãos, ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. Ele está dentro de vós. O reino de Deus, ele, o território onde Deus quer governar, é a minha e a sua vida. Por completo. É esse governo que ele quer estabelecer dentro de mim, dentro de você. E esse reino, ele é celestial. E ele é eterno. Independente das situações que você esteja passando. Paulo e Silas, nossa situação de prisão, da qual muitas vezes nós não estamos nela. mas estamos aprisionados por nós mesmos. Pelo nosso eu, pela minha vida, pelo meu achismo, pela minha condição de vida. E nisso nos aprisiona. E faz com que eu e você soframos. Porque as vezes vemos, viemos para Cristo, olhamos para o Senhor. Mas por que eu não sou abençoado? Mas aí você tem que continuar numa convicção de fé na minha e na sua vida. Porque é essa fé interior que vai mover, alinhada com o céu, a estrutura humana da nossa vida e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Aleluia! Tudo vai ser transformado, irmãos. Mas para isso eu preciso de um alinhamento com o Senhor. E isso vem na simplicidade de Jesus. Ele foi simples, Ele foi humilde, Ele foi obediente, obediente até a morte de cruz. E as vezes eu não quero negar a mim mesmo tomar a minha cruz e seguir a Jesus. As vezes para o meu casamento dar certo, eu não quero negar a mim mesmo tomar a cruz e seguir a Jesus, o modelo dEle. As vezes para a minha vida financeira dar certo, eu não quero negar a mim mesmo. A minha vontade tomar a cruz e seguir a Jesus. Aleluia! É isso que acontece conosco, irmãos. Muitas vezes porque queremos uma resposta, algo que Deus quer falar conosco. E Ele vai falar, ontem minha esposa falou assim, por que você está com a televisão abaixada? E eu fiquei quieto. Porque eu queria ouvir Deus falar naquele momento. Aleluia! Não queria nenhuma distração naquele momento, eu queria ouvir a voz dEle. Aleluia! Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. Ouvir aquilo que Ele quer fazer comigo e com você e as vezes Ele já falou naquilo que precisa ser modificado. Só que agora eu preciso entrar por esse caminho e esse caminho é apertado. e esse caminho e essa porta ela é estreita. E se o caminho é apertado, irmãos, eu vou ter que me moldar para andar no caminho. Amém? Eu gosto muito daqueles filmes de ação, de aventura, amém, irmãos? Os caras começam a dar para chegar a um determinado lugar e eles passam por lugares tão apertados que eu não sei como é que a cabeça do cara passa ali. Amém, irmão? Ainda mais o corpo. Amém? Só que no filme Ele consegue. Agora traz para a sua realidade, irmãos. O que está acontecendo que você não está conseguindo? O que está acontecendo que você não está vivendo independente do caos que você está passando esse refrigério do Senhor na sua vida com essa paz? porque precisa de um alinhamento. Colossenses, abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Nós não vamos fugir do texto de Marcos, amém, irmãos? Eu vou voltar nele. Mas eu preciso andar na Bíblia com você. Porque a Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. E assim, portanto, se já ressuscitásseis com Cristo. Buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai nas coisas que são, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Amanhã, segunda-feira, eu sei que amanhã você vai ter um monte de dificuldade para enfrentar durante essa semana. Como nós também temos. Mas independente daquilo que eu passar essa semana ou estou passando, eu tenho que buscar as coisas dos céus. Aleluia! Porque o nosso reino é celestial na nossa vida, irmãos. E ele precisa acontecer, tanto é que Jesus fez isso na passagem de Marcos. Ele chamou algo simples para entrar no lugar. Algo dentro de uma simplicidade, de uma humildade. E é tão interessante isso, irmãos, que lá no verso 9, quando diz assim em Marcos 11, 9, Havia aqueles que iam adiante o seguiam, clamavam, dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Osana tem dois significados. salva-nos, por favor. Aleluia. Salva-nos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa obra de salvação de Cristo na minha e na sua vida, irmãos. Aleluia. Só que agora precisa estabelecer o governo dele sobre mim e sobre você. Que é o segundo ponto do significado dessa palavra. Que é um grito de adoração a ele. Aleluia. E adorar a ele independente da situação daquilo que você está passando, daquilo que eu estou passando. Independente da luta que você tem que resolver a hora que você sair dessa porta aqui, quando você chegar na sua casa. Independente daquilo que vai acontecer amanhã na sua vida. Nós precisamos estar ligados com esse reino. E esse reino sou eu e você, irmão. Aleluia. E quem me assegura isso, pastor? é a palavra do Senhor. Apocalipse 21, versículo 1, 2 e 3. Vai falar sobre a nova Jerusalém. Então, vi nos novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele sendo os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! Irmãos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós aguardamos essa Jerusalém celestial. Amém? Numa morada eterna com Cristo Jesus nos céus. só que o que Deus quer trazer para nós nessa noite, irmãos, é que ela já existe dentro de você. Aleluia! Através do Espírito Santo. Isso que a palavra me diz. Então, eu preciso agora viver esse novo céu, essa nova terra na minha vida. Só que para isso eu preciso estar o quê? Preparada, porque a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada com uma noiva adornada para o seu marido. Eu preciso estar preparada guardando o noivo, irmãos. E é Jesus que vai vir nos buscar um dia. Aleluia! Ele vai vir nos buscar. Se nós não estivermos com Ele antes, mas Ele vai vir nos buscar. Por isso nós precisamos estar preparados. E ali a gente ouve no verso 3 uma voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens. com os quais Ele viverá. Por isso você é morada do Senhor, irmãos. Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Por isso agora precisa haver uma transformação na sua vida. Um alinhamento com o Senhor. Independente da situação que você está passando. Independente da situação que está acontecendo com a sua vida. Seja familiar, seja ministerial, seja de casamento, não importa a criação de filhos, financeira, saúde, é isso que agora precisa. Porque a palavra do Senhor diz que nós seramos o povo dEle e o próprio Deus estará conosco. Aleluia! Ele está com você, irmãos, Ele está dentro de você. Mas para isso precisa de um ajuste em nossa vida. porque Ele não nos quer incompletos. Ele nos quer por completo. Aleluia! Ele quer estabelecer o reino dEle, Ele quer estabelecer o senhorio dEle sobre a nossa vida. Por isso a obra de salvação é só um meio de eu me religar novamente o meu espírito, a minha vida com o Senhor. A obra de regeneração do meu espírito, da minha vida através da presença dEle como o tabernáculo dos santos de Deus. Aleluia! É isso que Deus quer para nós, irmãos. Vivemos essa presença dEle. Mesmo que aconteçam as coisas na nossa vida de dificuldades. Mesmo que aconteçam as coisas nas nossas vidas de dificuldade, de aflição, de obstáculos que temos que enfrentar a cada dia. Porque é por fé. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam e que não se veem. Aleluia! Mas para isso Ele precisa de um alinhamento conosco. E nós precisamos nos alinhar com Ele. E para que esse alinhamento dEle aconteça conosco eu preciso deixar. Deixar que Ele faça a obra que precisa ser feita nos departamentos da minha vida. Amém? Eu preciso deixar que Ele faça a obra. deixar que Ele agora fundamente a nossa vida em Cristo. Para que a presença dEle possa ser real dentro de mim, dentro de você. Isso Ele vai fazer, irmãos. Se eu e você permitimos, porque Ele não é intruso. O Acalipso 3,20 diz que se Ele está à porta e bate. Aleluia! se você abrir a porta, Ele entra e se hará com você. Se você permitir que Ele, através da presença do Espírito Santo, entre na sua vida. Desse Espírito que é a consoladora, auxiliador. Desse Espírito que Ele deixou, que Ele soprou sobre nós. Soprou sobre os discípulos. Que é o poder dEle para fazer aquilo que precisa ser feito em nós. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dEle os discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tu isto? Em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. tijolos na nossa vida, irmãos. Deus precisa derrubar. Aleluia! O tijolinho da nossa vida, tijolinho por tijolinho do meu ser, Ele vai precisar derrubar. O que que tem te prendido de você se entregar por completo ao Senhor? qual é o tijolinho da sua vida que ainda Cristo não governa, não derrubou ainda para que Ele possa levantar algo novo sobre a sua vida? Seja no nível de relacionamento com Ele, seja no nível de relacionamento com os irmãos, seja no nível de relacionamento no seu trabalho, seja dentro de você mesmo coisas que ainda persistem dentro de você, que Deus não consegue agir porque você governa e o centro é da tua vontade e não a vontade dEle. O que que precisa ainda ser derrubado, meu querido? O que que precisa ser moldado? A porta, ela é estreita e o caminho é apertado. Cada um de nós, irmãos, temos coisas que precisam ser alinhadas com o Senhor. Cada um de nós. E mesmo em meio caos, mesmo em meio a dificuldade, Deus foi um especialista em transformar lugares. Deus foi especialista em transformar pessoas, de pessoas, porque Ele nunca desistiu de ninguém. Nunca. O plano dEle nunca mudou. O projeto originário dEle nunca mudou. Só que nós, sim, desistimos de pessoas. Nós, sim, desistimos por algo de A ou B que aconteceu. Por isso, às vezes, você quer desistir. Você quer desistir do seu casamento, você quer desistir do seu emprego, você quer desistir do seu ministério, que não é seu, é de Deus. Aleluia! Porque, às vezes, você não encontrou respostas, mesmo em Cristo, ainda. Você quer desistir de tudo. Só que, Deus, Ele quer um alinhamento, meu e seu, com Ele. Nós precisamos derrubar tijolos, irmãos, na nossa vida. nós precisamos derrubar para que Ele possa construir novo novamente. Porque as coisas velhas se passaram, segundo Coríntios 5, e tudo se fez novo. E esse casamento que você quer desistir vai se fazer novo. Aleluia! E a sua vida que você quer desistir vai ser nova. o ministério que você quer desistir vai ser renovado. A sua vida financeira vai ser renovada. A sua saúde vai ser renovada. Mas para isso precisa de um alinhamento, irmão. Porque a porta é estreita e o caminho é largo. Ele nunca nos desentou disso aí. o evangelho do reino eu preciso calcular o preço. Porque quando eu começar a derrubar, irmãos, eu tenho que terminar a construção. E Deus quer terminar a obra que Ele tem para a sua vida. Ele quer completá-la. porque você já é morada de Deus, você já é o tabernáculo dEle. Aleluia! E para isso você precisa se alinhar com Ele. Independente do caos e da aflição. por isso os discípulos em Marcos 11, irmãos, achando que o plano do Senhor era terreno do reino, tinham dificuldade de compreender esse modelo de evangelho simples, mas eficaz. De humildade e de amor. de entrega, de doação e de generosidade. Não só a Deus, mas ao próximo. Porque um queria estar assentado à direita e outro à esquerda do reino de Deus. Só que esse reino está dentro de mim, dentro de você. Aleluia! Ele está dentro de nós. E viver uma vida com o evangelho, irmãos, é uma vida onde a dificuldade está assolando a sua vida. Mas você está como Paulo e Silas na prisão, você está adorando. Aleluia! Você está renunciando por amor ao evangelho. Você está perdendo a sua vida para Ele. para que você possa ganhar com Ele. Não com uma barganha por uma necessidade que eu preciso, mas com alegria. Não por uma tristeza porque agora eu tenho que deixar isso, deixar aquilo, deixar de fazer isso, não. Mas por alegria de querer viver uma vida porque agora eu sou um tabernáculo de Deus. E eu não quero desagradar aquele que governa a minha vida. aleluia! Representada pelo Espírito Santo de Deus dentro de mim e dentro de você. E para isso eu preciso de relacionamento. Relacionamento com Ele e relacionamento com o próximo. Para que eu possa viver realmente essa presença dEle. Aleluia! Que é muito fácil viver com Deus quando está tudo na bonanza, irmãos. Você estufa o peito. Mas e agora na dificuldade? E agora na luta? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho? E não espere pomposidade nem nobreza, irmãos. Do reino de Deus. Você vai encontrar nele simplicidade e humildade. E você vai encontrar duas coisas que você não vai poder encontrar em ninguém, em nenhum ser humano, somente nele. Amor e paz. Aleluia! você só vai encontrar nele. Amor e paz. Somente em Cristo. Amém? Fique de pé nessa noite. você precisa, irmãos, como eu, derrubar as muralhas. As muralhas que destroem a sua vida. porque ele quer te encontrar. Ele quer trazer luz para a sua vida. Colossenses 1 ele nos afirma isso. E ele nos transportou do império das trevas para o governo do seu filho amado, em Jesus Cristo. Aleluia! Ele quer trazer luz no meio da sombra onde você está passando. Mas para isso ele precisa derrubar essa muralha, esse tijolo que ainda persiste aí de ficar no edifício que sou eu e você para o Senhor. Feche seus olhos. Comece a falar com ele. Vamos adorar ao Senhor. Porque ele traz luz para as sombras. Ele vai escalar as montanhas para te encontrar. Ele vai derrubar as muralhas. Vai destruir as mentiras de Satanás que assola a sua vida. Aleluia! Feche seus olhos, meu querido. Comece a adorar ele. Comece a adorar ele. Aleluia! Louvado seja seu nome, Senhor. Aleluia! Feche seus olhos, meu irmão. Ele te ama e ele nunca desistiu de você. Não desista do seu casamento. Não desista de nada. Não desista daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não desista do seu trabalho. Não desista do seu ministério. Antes de eu falar tu cantava sobre mim Não importa a dificuldade que você está passando. Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar sobraste tua vida em mim Ele tem sido tão bom pra você não importa a dificuldade que você está passando. Tu tem sido tão, tão bom pra mim Impressionante e infinito e ousar do amor de Deus Ele se entregou na cruz por mim e por você O amor dele é maior do que tudo sobre mim e sobre você Aleluia Louvado seja seu nome Senhor que se entregou por nós na cruz do Calvário Aleluia O amor recebo o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto